O vô, a loja Torcida Campeã, ela vai patrocinar ao vô, ela vai dar pro vô o tratamento completo do seu ouvido, o tratamento completo, são dois médicos, o outorrino e a fonoaudióloga, a Torcida Campeã vai patrocinar tudo vô, tudo. Todos os custos com o médico que o senhor vai ter, tudo. E depois a gente já vai poder testar o aparelho. Você vai lá na clínica e vai sair de lá escutando vô. Tudo bem. Que legal, hein? E eu agradeço no máximo o que estão fazendo por mim. Vamos, supondo, lojas Torcida Campeã. Loja Torcida Campeã, eu agradeço por tudo e que Deus abençoe vocês todos. Que o que vocês vão me dar, que Deus me dão de dobro pra vocês. Amém, amém, vô. Olha só que coisinha mais fofa, gente. Gente, a gente tá muito feliz, cara. Quer dizer que o que eu falei, eles... Depois escutam. Eles vão escutar depois, eles escutam. Tudo que você falou, eles vão escutar, tá bom? Que legal, né, vô? Vai ganhar todo o aparelho aqui, vai ganhar todo o procedimento do ouvido, vô. Hã? Você vai ser patrocinado pelos médicos. Os médicos que vão olhar o seu ouvido, a loja Torcida Campeã vai pagar tudo pro vô. Mas eu já falei tudo isso aí. Isso, é isso aí. Você gostou? Vai outra vez? Não. O vô gostou? Eu gostei. Lógico que eu gostei. Tá feliz, então? Pelo amor de Deus. Hã? Ai, gente, se eu não fosse... Isso aí é brinquedo, é? Não é brinquedo, não. Hã? Não é brinquedo, não é nem um pouco de brinquedo isso daí. Nem um pouco. É, garoto. Essa loja me perguntou pra você. É. Ia dar tudo isso aí. É, isso mesmo. Hã? Eles... Isso, eles entraram em contato... Você foi pedir. Não, não. Eles entraram em contato falando que eles amam muito você. A loja Torcida Campeã acompanha o seu trabalho. Eles amam muito você. Entendeu? E eles vão patrocinar. Pessoal, lembrando... Ontem eu mostrei pra vocês a caneca que o vovô ganhou. E no site da loja Torcida Campeã, vocês podem adquirir a caneca. São mais de mil produtos lá no site da loja Torcida Campeã. Eles são, assim, referência aqui no interior de São Paulo. E atendem o Brasil inteiro. Olha que bacana, gente. A loja reconheceu o voo, viu os vídeos do voo e falou... Não, a gente vai custear todos os procedimentos que precisam ser feitos com o otorrino, com a fonodióloga... Pra que logo o voo ganhe o seu aparelho também, que já está... Também, assim, já meio que encaminhado pelo deputado estadual aqui, Bruno Lima... Que vai estar cedendo o aparelho pro voo, tá bom? E eu agradeço tudo o que estão fazendo por mim. É, não é brinquedo não, hein? Daqui a pouco o voo vai fazer um job também. Vai lá visitar a loja que deu o colchão pra ele. E aí ele vai lá tomar um café da manhã com o pessoal. E a gente vai filmar tudo, tá bom? Agradeço a todos vocês que estão participando do nosso sonho, que estão ajudando a gente. A gente fica muito feliz, viu, pessoal?